A verdade é a seguinte, né, Wanderlei, tá tudo muito bonito, o Corinthians faz uma grande campanha, o técnico é muito bom, todo mundo sabe da competência do Tite, o esquema, todo mundo tem que conhecer pra jogar no Corinthians, ainda há uma certa dificuldade entre Guilherme e Giovani Augusto, que tá mais adaptado. O Giovani Augusto, Guilherme ainda sente uma certa dificuldade, eu acho que a cabeça de área ainda é um problema a ser solucionado, já tá andando, mas realmente falta um pouco mais, o Williams é mais defensivo, o Bruno Henrique sai mais entre esses dois, o Tite vai tocando a bola. O próprio Iago já foi testado até como volante, ele que é um jogador mais defensivo, acho que o Balbuena, de novo, né, vai acabar sendo titular, não esta semana, que ele vai pra seleção paraguaia, como a gente acabou de falar aqui, o Corinthians passando, hoje pegaria o RB Brasil, seria o favorito, mas vale lembrar que é um jogo de mata, é um jogo só, e aí, se você faz uma partida ruim, tem algum problema, pode ter um problema... Tinha o problema pão de preto em 2012, por Corinthians. Pode acontecer, daí você sai do campeonato como saiu no ano passado. Pão de preto não, pão de preto eles roubam. O Marques Pimpolo acabou de citar o seguinte, né, que o Corinthians usa bem o fator casa, é verdade, mas no ano passado foi eliminado três vezes dentro do Itaquerão. É o fator casa, é. É, exatamente, agora no brasileiro, no tempo que conta todos os jogos, realmente o Corinthians sobrou, e acho que a gente tem que aplaudir a boa torcida do Corinthians.